A gente já começa o Fica Alerta de hoje explicando quais as mudanças nas medidas de restrição anunciadas ontem pelo governo do Estado. Muita gente ainda ficou com dúvidas em vários pontos, por isso vamos ao vivo agora com o repórter Alain Garcia, que está com o secretário de Saúde do Estado de Alagoas e que vai nos trazer informações importantes sobre esse novo decreto, que infelizmente acabou acontecendo em 72 horas após o decreto, inclusive, ser colocado na fase amarela, né Alain? Mas por conta da irresponsabilidade de muitas pessoas. Alain Garcia nos atualiza. Bom dia. Oi, Wilson. Bom dia para você, bom dia a todos, as mulheres que nos acompanham. Meus parabéns, muito carinho e força. Parabéns pela luta de vocês diária. Olha, infelizmente a gente vem avançando, né? A pandemia vem avançando cada vez mais no Estado. E aí o secretário, junto com o governador, trouxeram ontem esse novo decreto. Mas a fase vermelha que Agreste e Sertão estão enfrentando a partir de agora, está diferente da fase vermelha que enfrentamos ano passado. Assim como a fase laranja que Maceió e essa região do litoral também estão enfrentando agora, está diferente da fase laranja do ano passado. Por quê? Secretário, boa tarde, está aqui conosco. Por que a fase vermelha do ano passado fechou escolas, fechou igrejas, os templos religiosos, e não fechou agora em sua maioria esses mesmos estabelecimentos lá no Sertão e no Agreste, que são as regiões que estão passando pela fase vermelha? Bom dia para o senhor. Bom dia, Alain, Wilson, todos que estão nos assistindo. Eu queria também homenagear as mulheres alagoanas brasileiras em nome das profissionais de saúde que têm se dedicado bastante nesse enfrentamento à Covid-19. E a respeito das medidas restritivas determinadas pelo governador Renan Filho ontem, eu queria ressaltar que nós decidimos deixar as igrejas e os templos religiosos abertos, porque nesse momento de dificuldade as pessoas têm se agarrado muito na fé. E nós entendemos que, diminuindo a ocupação, determinando um funcionamento com 30% de sua capacidade, a gente poderia deixar esses locais em funcionamento, respeitando os protocolos sanitários, mas principalmente para que as pessoas continuem exercendo as suas crenças, a sua fé, e cuidando da sua saúde mental. Secretário, a fase laranja, que é a qual o Maceió e essa região de litoral estão passando a partir de hoje, quais são essas diferenças? Foi diferente do ano passado, estava um pouco mais branda, veio agora mais forte, por quê? Olha, nós decidimos sair da faixa amarela, da bandeira amarela para a bandeira laranja, em Maceió, na região metropolitana, na região norte, Vale do Paraíba e Vale do Mundau. E fizemos isso observando o comportamento do vírus. Hoje nós temos um tensionamento maior no Agreste e no Sertão, por isso que lá foi para vermelha. Mas qual a modificação em relação aqui, principalmente a capital alagoana? Nós entendemos que, de maneira equilibrada, se os bares e restaurantes continuarem funcionando até as 20 horas durante a semana e fechando no final de semana, a gente diminuiria o impacto e o prejuízo sobre esses estabelecimentos, mas, por outro lado, nós iremos também diminuir a circulação de pessoas. E, de maneira equilibrada, o governador Renan Filho, ouvindo a saúde e demais técnicos de outras secretarias, nós encontramos esse equilíbrio e apresentamos no decreto de ontem. Sobre a vacinação, o governador anunciou que, caso o Estado receba uma quantidade de vacinas suficiente, é possível chegar até o mês de abril com os idosos de 65 anos, é começar a campanha desses idosos de 65 anos. O Estado está preparado para isso? Existe a possibilidade do Ministério da Saúde enviar essa quantidade de vacinas? Ou é o Estado que está pensando já em comprar? Como é que vai ser feita essa logística? Olha, o pensamento em comprar sempre permanece e a gente tem buscado meios. Mas a fala do governador Renan Filho ontem e a cobrança que ele nos fez é no sentido de trazer um pouco de tranquilidade para as pessoas. As pessoas que estão próximas a se vacinar, elas precisam ter o direito, e nós o dever de transparência, de apresentar o calendário. Claro que com base no que o Ministério da Saúde está apresentando para a gente. Então, o governador Renan Filho, nas próximas horas, eu acredito, ele vai apresentar para a sociedade esse calendário todo com base no que o Ministério da Saúde tem se comprometido com a sociedade alagoana. O que eu posso antecipar é que a ideia é que até o começo de abril a gente tenha a vacinação de todos os idosos até 65 anos de idade. Secretário, a gente não combinou, mas eu acho que é importante o senhor trazer essa fala aqui. O senhor, antes de chegar aqui para a nossa entrevista, estava na Associação dos Municípios Alagoanos, na AMA, uma reunião com prefeitos de todas as cidades aqui do Estado. O que é que trouxe nessa reunião? O que é que está acontecendo que o senhor precisou estar nessa conferência? Olha, eu recebi o convite do presidente da AMA, Hugo Vanderlei, que tem liderado muito bem os prefeitos alagoanos, para que a gente fizesse esse diálogo com os gestores municipais e com os secretários e secretárias municipais de saúde, para que organizemos a vacinação nos municípios, porque nós estamos prevendo que o Ministério vai aumentar a capacidade de produção nos laboratórios contratados e com isso eles vão encaminhar cada vez mais remessas de doses. E a gente precisa estar pronto para isso. Então, essa reunião foi uma reunião de avaliação para que a gente se organize cada vez mais e possa acelerar essa vacinação e com isso proteger o nosso cidadão. Secretário, muito obrigado pela participação do senhor. Bom, Wilson, então está aí o posicionamento do secretário sobre essas diferenças, né? A fase vermelha está diferente da fase vermelha do ano passado, a fase laranja de Maceió e a região aqui de litoral está diferente da fase laranja que enfrentamos ano passado. Lógico, tudo isso vai de acordo com o avanço da pandemia nessas regiões. Mas esse decreto trouxe também um horário diferente agora, restringindo um pouco mais para os bares e restaurantes. Eu entrevistei o presidente da Brasel e ainda nessa edição a gente traz essa entrevista, né? Eu volto com você. Muito bem, Alain. Muito obrigado pelas suas informações. Agradeço a disponibilidade e as informações precisas, inclusive, do secretário Alexandre Ares, que incansavelmente continua nessa luta. Não é fácil para o estado de Alagoas. Em cada região, em cada cidade, tem as suas particularidades. Por conta, muitas vezes, das irresponsabilidades. As pessoas estão com mania de colocar a culpa. Não, porque a polícia... Já passou. Essa parte já passou. Agora é com a gente. Não dá mais para a gente ficar dependendo que o serviço público faça tudo e salve a vida da gente. Eles estão fazendo a parte dele. Nós precisamos fazer a nossa. E isso é que é muito importante. Alain Garcia, muito obrigado pela sua participação. E agradeço ao secretário Alexandre Ares. E a qualquer momento poderemos ter informações sobre tudo isso. Como nós vimos, inclusive, na reportagem agora, do Alain Garcia, ao vivo, com o secretário Alexandre Ares, que conta os detalhes do que aconteceu. O Agreste e o Sertão acabou ficando dividido. O mapa de Alagoas com o Sertão e o Agreste, que foi, retrocedeu para a última, para a primeira fase que nós passamos, a fase mais difícil, que é a fase vermelha, com algumas flexibilizações. Nós vamos trazer o mapa aqui agora, para que vocês de casa possam acompanhar aqui. Esse aqui é o mapa do distanciamento social controlado. Então, nós estamos vendo aqui, que a décima região sanitária, por exemplo, Delmiro Gouveia, está essa décima região. Então, a parte do Agreste e Sertão toda está na fase vermelha. Então, nós temos aí a região, a sétima região sanitária, Arapiraca, Palmeira dos Índios, a nona região sanitária, Santana do Ipanema, e a décima região sanitária, Delmiro Gouveia. Porque vem crescendo e muito aqui a quantidade de casos. Inclusive, em alguns casos, inclusive com variantes. Por isso que é muito importante que todos façam a sua parte. Máscaras. Gente, é muito fácil se proteger do vírus. É só disciplina e boa vontade de vocês. Máscaras, higienização das mãos e evitar a qualquer custo as aglomerações. Não é hora de festinhas, não é hora de festonas, não é hora de festas escondidas, não é hora de festa clandestina, nada disso. Nós estamos numa luta incansável e que esse vírus vem fazendo um estrago terrível. Na outra parte do mapa do estado de Alagoas, nós teremos aqui a primeira região sanitária, que é Maceió, nossa capital Maceió. Também retrocedemos, nós estamos na fase amarela e voltamos para a fase laranja. Maragogi, União dos Palmares, Atalaia, São Miguel dos Campos e Penedo, todas dessas regiões estão também na fase laranja, que tem as restrições muito mais apertadas do que amarela. Porém, Sertão e Agreste, esses estão na fase vermelha por conta do crescimento nessa região. Nós vamos trazer agora o que é que o decreto fala, inclusive, das restrições nas duas situações, tanto na vermelha como também na fase laranja. Olha só, na fase vermelha, que é a região do Sertão e do Agreste, que nós mostramos no mapa agora, o comércio funciona apenas de segunda a sexta-feira, os estabelecimentos fecham aos sábados e domingos. Restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres poderão funcionar por serviços de entrega inclusive, inclusive, por aplicativo. Por exemplo, não vai receber pessoas nos seus restaurantes, lanchonetes, nada. Você vai poder ligar, faz o pedido, passa lá, paga e leva. Não fica no estabelecimento, tá? Isso aqui é Sertão e Agreste, tá certo? Aqui, região, Sertão e Agreste, tá? Só para avisar para vocês, são essas áreas que estão, e essas regiões que estão na fase vermelha, retrocederam para a fase vermelha. Então, os restaurantes, lanchonetes, estabelecimentos congêneres, poderão funcionar por serviços de entrega, inclusive, por aplicativo, e na modalidade pegue-leve, sendo expressamente proibido o consumo local, tanto de bebidas, quanto de comidas. Você não pode chegar lá, enquanto você está esperando que saia o seu pedido, ah, me dá uma cerveja, me dá um sanduíche. Não pode. Se for pego, o estabelecimento será punido no rigor da lei, tá? Os templos, igrejas e demais instituições religiosas, esses funcionam com 30% da sua capacidade para a região do Sertão e do Agreste, que estão na fase vermelha, tá? Vamos passar, então, para a gente poder trazer mais informações para os nossos telespectadores. Agora, vamos para a fase laranja, que, inclusive, Maceió está na fase laranja. Fase laranja para Maceió e as demais regiões que eu mostrei agora há pouco no mapa aqui do estado de Alagoas. Na fase laranja, que nós retrocedemos, bares e restaurantes funcionam normalmente, mas com 50% da sua capacidade, apenas de segunda a sexta-feira, das seis da manhã às oito da noite. Então, bar e restaurante só pode funcionar das seis da manhã. Quando der oito da noite, os bares e restaurantes têm que fechar, tá? Os estabelecimentos ficam fechados também nos finais de semana. Na fase laranja que nós estamos, os bares e restaurantes não funcionam nos sábados e domingos, tá? Templos, igrejas e demais instituições religiosas, essas funcionam com 30% da sua capacidade para as regiões que estão na fase laranja, incluindo o Maceió, tá? Outra coisa, marinas e clubes náuticos fecham a partir das 17 horas da sexta-feira até às 6 horas da manhã da segunda-feira. As marinas ficarão abertas durante a semana, para qualquer que seja o eventual, enfim, que você queira resolver qualquer problema. Porém, na sexta-feira, seis da manhã, tá? A partir da... aliás, sexta-feira, a partir das 17 horas, cinco da tarde na sexta-feira, as marinas não podem mais liberar os jet skis, as lanchas, não pode mais abrir nada, vai ter que fechar. E fica fechada durante o final de semana, só reabre nas seis horas, seis horas da manhã da próxima segunda-feira. Isso aqui é uma forma restritiva, tá? De poder evitar que as pessoas que estavam indo muito pegando barcos, jet skis, enfim, participando, lanchas, as suas jangadas, indo, circulando à vontade, nos bares ali, restaurantes ali nas margens da lagoa, do mar, enfim, tudo mais. Então, a restrição, no final de semana, as marinas não funcionam, tá? As academias, clubes e centros de ginásticas funcionam com 30% da sua capacidade. Nesse caso da fase laranja, somente aqui em Maceió também, essas academias vão funcionar, porém, as academias e os clubes e os centros também de ginástica, apenas com 30% da sua capacidade, não mais do que isso, para evitar as aglomerações, tá? Muito bem. Então, nós estamos trazendo aqui essas informações importantes. Também na fase laranja, os shopping centers funcionam das 11 da manhã, eles vão abrir às 11 da manhã, eles vão abrir uma hora mais tarde e fecham uma hora menos. Então, eles abrem os shoppings das 11 da manhã e vão até às 21 horas, até às 9 horas da noite, tá? Essa modalidade aqui, com esses horários diferenciados, é uma forma do governo, tentou junto com todo o segmento, de evitar que os horários se confundam com os horários do centro, para evitar as aglomerações, inclusive nos coletivos, tá? Lojas do centro de Maceió, elas funcionam das 9 da manhã até às 17 horas, das 9 da manhã até às 5 horas da tarde. Isso tudo vale de segunda a sexta-feira, tá? E das 8 horas às 13, das 8 da manhã até 1 da tarde, no sábado, tá? Então, isso aqui são as informações para o centro de nossa capital, as lojas do centro. As lojas que ficam nas ruas e nas galerias, essas funcionam das 10 da manhã às 7 da noite. Das 10 da manhã às 7 da noite, de segunda a sábado, tá? São galerias e lojas que ficam nas ruas, tá? Tanto no centro como em outros pontos espalhados, que não estão no meio do centro da capital. Então, essas lojas de rua vão funcionar das 10 da manhã até às 7 da noite. Isso vale de segunda a sábado.